O Senhor esteja convosco, Ele está em meio de nós. Orações altas, nosso coração está em Deus. Dê-me graça ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação. Dá-me graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e poderoso, por isso Cristo Senhor nosso. Quando está venido com os apóstolos, a gente nos seguir para perpetuar pelo século a memória da paixão salvadora e do Filho de Seu Senhor, a voz, como cordeiro sem mancha, que eu aceito como perfeito sacrista e louvor. Nesse sublime mistério, alimentar e santificar em vossas férias, para que no mundo inteiro, gênero humano, seja iluminado por uma só fé e unido na mesma caridade. Assim nos aproximemos da mesa, esse admirável sacramento, para que a pleta doçura de vossa graça me transforme mais em vossa glória, por isso o céu e a terra estão indo, novo de adoração e também nós, com a multidão nos anjos cantando, dizendo a sua voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclama vossa glória. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores suplicantes, por isso eu rogamos, pedindo por Jesus Cristo, para os filhos do Senhor nosso que aceitei e abençoai esses dons, essas ferendas, essesaios precisos por os santos. Glória ao Pai e ao Fúbito Santo, não é possível que você exclamine. Meu Jesus, perdoai e vai no fogo do inferno, vazamos tudo para o céu escuro e principalmente mais necessidade, são de alecórdia. Pai nosso, Senhor, e os céus santiados, vos tombe, eu não é o vosso reino, se eu fico com a vossa vontade e na terra como o céu. Por nosso cadida, eu e te perdoai e não se ofensa assim como nós, perdoando quem tem ofendido, não se fiquem em tração, e não vai de mal, amém. 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 Glória ao Pai, Amém. 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 Glória. Glória. Amém. 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 Amor e cheia de graça e de graça e de graça e de graça e de graça. Amor e cheia de graça e 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 de gra Marimedezo, graças a Deus, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória.